Algo errado? Olhe em volta. Problemas começando. Quem são eles? Patriotas. Bebendo a sétima rodada por Teméria, com os punhos começando a coçar. Não vejo ninguém de Nilfgaard. Eles vão encontrar outro inimigo. Vão comprar alguns suprimentos para a jornada. Aí nós vamos. Geralt, devíamos ficar fora disso, só dessa vez. O que aconteceu com os lírios? Tirei eles de lá. Tirou eles? Para pendurar um sol dourado no lugar? Eu não posso mostrar cores temerianas. Eles vão colocar fogo na taverna. Talvez seja verdade o que dizem. Que você gosta dos imperiais. É uma vadia de Nilfgaard? Vou deixar essa passar. Eu sei que a dor consome seu coração. Não sabes de nada? Eles enforcaram minha irmã. Arrastaram ela para fora do convento como um cachorro. Disseram que Nilfgaard não é lugar para superção, que eles não têm medo da ira dos deuses. E você? Você tem medo? Se não fosse a Anne, seu filho teria se enforcado no próprio cordão umbilical. Você deve ser o filho ou a minha irmã atender ao nascimento. E você não tem medo da ira dos deuses? Você não tem medo? Sua puta! Me deixe em paz! Reconhece esse migalhão? Você sabe o que ele significa? Para trás! Tudo bem. Dizem que bruxos roubam crianças. É verdade. O que o imperador prometeu para vocês? Sua terra? Como ele fez com os elfos? Saiam! Todos vocês! Nós não vamos a lugar nenhum. E você também não. Eles não vão recuar agora. Posso ver. Juntos! Mato! Você já era! Tá tudo bem. Acabou. Vá embora! Me deixe em paz. Viu o rosto? Pelos deuses! Fora! E não volte nunca mais! E não queríamos nos envolver. Venha. Vamos embora. Aquela briga? Não fomos nós que começamos. Desculpas, desculpas. Você não mudou nada. Je... Jennifer. Como? Eu recebi um relatório sobre um bruxo que apareceu em Pomar Branco. Sabia que era você procurando por mim. Eu podia ter esperado até você ter me encontrado, mas você me conhece. Paciência nunca foi o meu forte. É. Bom te ver, Geralt. Eu... Eu até te abraçaria se você não estivesse coberto de sangue. Desculpa. Não estava esperando te ver. Para ser sincero, não era bem assim que eu imaginava que fôssemos nos encontrar. Como você imaginou? Ele não imaginava que você teria uma escolta de Nifkart. Não me entenda mal, Jennifer. Estou feliz em te ver. Mas acho que você nos deve uma explicação. E eu irei fornecê-la em Vízima. Preparem seus cavalos. Podemos conversar aqui. Há palmares encantadores aqui perto. Florescendo ainda, então mal dá para sentir o cheiro dos cadáveres. Uma proposta tentadora. Infelizmente, eu devo dizer não. Sabe, alguém o aguarda em Vízima. Alguém que não gosta de ficar esperando. Imperador Emirvar em Reis. Ou, para os mais íntimos, a chama branca dançando sobre as tumbas dos seus inimigos. Duvido que queira me ver. Pelo que me lembro da última vez que nos vimos, ele queria me matar. Bem, agora ele deseja te fazer uma proposta. Do tipo que não se pode recusar? Eu não recusei, embora eu pudesse. Certo. Acho que estou disposto a ouvi-lo. O Imperador de Nilfgaard, Lorde de Metina, Ebim e Gemera, soberano de Nazair e Vekovaro. Ficará honrado, tenho certeza. Você. Eu irei na direção oposta. De algum modo, duvido que o convite do Imperador me mencionou. Além disso, tenho coisas a fazer em Caer Morhen. Lembra? É, eu lembro. Obrigado pela ajuda, Vesemir. Até breve. Como é o seu cavalo? Rápido? Não posso reclamar. Por que pergunta? Eu gostaria de estar de volta atrás dos grossos muros da cidade. O quanto antes. Eu gostaria de estar de volta atrás dos grossos muros da cidade.